Nóis! Câmera tá com pouca bateria, oi! Mano, fica escuro! Fiquei escuro as gravações! Tá firmeza, tá? Ai! Fique não, hein! Deu firmeza, foi feita, chuva! Grava o cara e deixa de novo! Gravei aqui do meu lado! Deixa eu gravar o cara muito louco ali! Que foda! Daí veio alguém ali, eu tô comprando uma louca, tá ligado? Isso aí, nós estamos num estúdio, conta aí! Tava vendo o ensaio de um amigo, e agora acabou, nós estamos aqui, a gente queria filmar lá dentro, mas não deu muito certo! É porque é meio alto o som! Já apagou os outros vídeos de ontem? Já, eu formatei a câmera! Então gente, é isso, bom dia pra vocês! Isso aí! Que vocês sejam muito felizes! Curtam muito, a vida é curta, então... Então, vivemos a vida! Isso aí! Viva a vida! Aproveitem quando é tempo! Isso aí! Porque quando você morre, não adianta chorar, não! Neguinho leva tiro na cabeça todo dia! É! Sem capacete! Isso aí, mano! Sem capacete! Um quilo de camisinha! É, usem um quilo de camisinha, aproveitem a vida! Isso aí! É nóis! Pronto! Beijo! É que são! Tchau! 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 Tchau!